E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vian, trazendo mais um vídeo pra vocês, hoje agora estamos aqui pra mais um vídeo, galera, e hoje com mais um Draft. E se você for ser curtidraft, já deixa o seu like aqui embaixo, beleza? E também se inscreve no canal, estamos quase chegando a 3.700 inscritos, então já contribui aí e divulga o nosso canal pros seus amigos que curtem FIFA e curtem FUTDRAFT também, beleza? Minhas redes sociais vão estar todas aqui na descrição ou também no final do vídeo, beleza? Então é isso aí, bora fazer mais um Draft não dá massa, hein? Um Draft não dá massa, conseguimos o 1.93, se vocês não sabem, na última semana aí no último Draft que a gente fez, o 1.93 é o recorde brasileiro, então bora em busca do 1.94, 1.95. Já pensou se a gente faz o 1.94, 1.95? Record do Brasil, mano? Nosso canal ia bombar, hein? Mas por enquanto fica só no sonho mesmo, porque tá difícil, tá difícil. Vamos lá, aqui, começar o nosso Draft, Draft para um jogador e bora, né? Eu vou campeão do último no nível do teammate, né? Obrigado ao Thiago que deu as coins aí, vai dar pra fazer um Draft e se vier coisa boa nos packs desse aqui, vai dar pra fazer mais um, beleza? E o Thiago já ajudou duas vezes no Draft 1.93 e também no outro e agora nesse, o Thiago tá me dando, então um salve pra você, Thiago. Tamo junto, meu mano. Bora começar aqui, então. Formações. Formações, 4-3, 3 defensivo. Vai ter que ser essa, né? Não tem como. Não tem como, vamos lá. Tá. Ronaldo é o 9-7, né? Pelo menos é o 9-7, vai. Vem, Soares, vem, Soares, vem, Griezmann, vem os caras, vem os caras, vem, vamos. Vamos. Fernando Torres. Agora é a hora que, tipo, eu pego um cara errado aqui e vocês comentam, né? É complicado, complicado. Que hora lá? Tenturamos pra cá, mano. A câmera é lida, toda hora eu erro. Eu não sei se eu pego uma hora overall, que é o Sturge, né? Mais fácil de linkar ali. Ou eu pego o Fernando Torres, ou eu pego o Icard, que vai que vem o Messi. Será? Eu não quero desperdiçar um draft, não quero mesmo. Ah, velho, eu vou pegar o Icard. Se der merda... Vamos pro MC, vem pro MC. Vamos, vamos, Modric, vem lista. Beleza. Beleza, pô. Não quer vir, não vem. Tá de boa. Dá quem vem com o Icard ali. Vem, 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 vem o crosscard da preta, que é de volante. Vem o Casemiro. 8-2 ainda, 8-2. Vamos pro banco. Quando dá merda, vem eu pro banco, vocês estão ligados. Vamos. Vamos, papai. Vem os caras bons. Vem o... Pegar o Balenciaga, que é da liga, né? Vamos lá. Agora vai. No último sempre vem. Sempre vem no último. Vamos, Messi. Vem, vem, Neymar. Não veio ver o Lukaku no 8-9. Lukaku então, né? Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Se eu não vim agora, também vou ter que pedir um titular. Akazete, velho. Ô, cadê os caras da BBVA, mano? Tá perdido esse draft ainda, hein? Na direita. Vem, Daniel Stotts. Não. Vem, Carvalho. Vem o Montoya. Beleza. Ele é mais fácil de ligar com os caras do Barça, aqui o Vidal. Mas... Opa, deixa eu... Tá muito alto, né, mano? Caramba. Meu Deus. Vamos lá. Montoya. Montoya mora... Cara, vamos pegar uma hora overall, deixar de frescura. Felipe Luiz, pode trazer o Felipe Luiz. Vem. 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 Ó. Primeiro draft que não tem Felipe Luiz, mano. O Lukaku. Vou pegar aqui o... O Luna foi pro Levante, né, mano? Da segunda divisão. Aí você complica, hein, ô... Olha, é triste, hein? Vou pegar umas peliquita. Olha o draft que a gente tá montando. Vem, Messi. Vem, Messi. Pode vir. Pode vir, Messi. Beleza, pô. Não precisa vir, não. Tá de boa. Tomara que o banco salva esse time. Vem. Vem, cross, catapreta. Vem, cross, catapreta. Vem o Matite. E o Vidal, 8, 9. Eu vou precisar da Química ali. Eu não posso pegar o... O Vidal porque eu preciso da Química. Não vai dar. Não vai dar pra fazer 1, 9 e alguma coisa. Só que eu servei o Ramos Totes agora. Vem o Godinho, 8, 9. Tá bom. Vamos de Godinho. Vem um Vertonghi, Totes. Vem um Davi Luiz, aniversário. Nossa, velho. Vem o Shawcross. Dá Química ali com... Com o Aspelicueta, né? No gol. Vem, Oblak. Vem, sei lá. Qualquer cara. Bom, olha lá. Olha os caras que eu venho. Olha lá. Blake. Quem que é Blake? Olha pro banco. Ô, vem um... Lá em Golan ali então, pra linkar tudo ali. Beleza. Veio o Musaco e veio o Hazard. Ah, vamos pegar o Hazard aqui, né? Eu já me perdi no draft, velho. Já me perco, não me perco, mano. Dá merda, velho. Dá merda. Olha as merda aqui, velho. Falando em merda, né? Tá aí outra. Trigueiros. Trigueiros, então. E a gente põe ele aqui no lugar desse cara aqui. Tem que vir um atacante da BBVA. Vem, vem. Vem, Benzema. Vem. Pode ser... Bale. Alba. E agora? Pega o B ou Alba? Bom. O... Irem treinando o químico pro Matite verde. Eu vou pegar o Alba. É, eu vou pegar o Alba. Amo de Alba. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem. Vem os caras. Bom, pode vir. Pode começar também. Pode... Olha o Cross aí, ó. Olha o que é que esse Cross fosse de volante, mano. Não é de volante, não é MC. Então, vamos pôr ele de MC ali. Ou ver ao alto, né? Vamos lá. Vem, 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 minha Cetote. Vem, 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 vem. Olha esse atacante. Messi 99. Vamos. Ah, eu vou ter que pegar o Messi 99. Desculpa. Desculpa. Quase que eu erro ali, mano. Se eu pegar o cara errado, eu ia ficar puto, hein? Olha lá. Bale. Boa, Modric. Lantosa. Tá. Pensa, Viana. Pensa. Pensa. Ó, o Bale vai ficar ali. Eu preciso de um atacante. Se eu preciso de um atacante... Da La Liga. O que que eu posso fazer? Modric ou Bale? Calma. O Cross vai de MC ali. Mano. O Bale, velho. Pode jogar no ataque. Nossa, velho. Vai dar merda. Modric ou Bale, mano? Ah, eu vou pegar o Modric. Vamos de Modric. Vai, vai. Vamos, vamos. Já foi, já foi. Vem, Sornamos, Tote. Vem, Oblak. Oblak, é. Oblak na zaga. O cara, já deu merda. Eu falei errado. Pegar o Plattenhart aqui. Vem, goleiro. Não viu os... Ah, não viu os partos já. Vem, Oblak. Olha. Veio o Chesney na Juventus. Agora pode vir qualquer cara, hein? Olha lá. Vem o Caldara. E o WhatsApp tá como? Tá torando aqui, né? Ah, vamos pegar o Caldara, né? Porque a lateral esquerda já tem. É isso, já. Então, vamos pegar o Caldara. Vamos lá. Vamos ver no que dá aí. Bom, já deixou seu like? Deixa o like aí e se inscreve. Bora arrumar o time. Vamos ver no que dá. Bom, galera. O máximo que eu vou fazer foi um oito oito. Realmente eu me perdi nesse draft. Então, vamos pegar o técnico aqui. Vamos ver. Pode colocar um, né? Então, vamos com o Pelegrino aqui da La Liga Santander. Ele foi pro Southampton aqui nessa temporada nova aí. Conseguimos aí um oito oito. Não foi nem um nove zero. Foi mais ou menos nesse draft. Não tem nada que eu possa mudar. Eu tentei colocar o Hazard ali. Eu tentei colocar o Hazard ali junto com o William, com o Matite, com a Filicueta do mesmo lado e o Shawcross na zaga. Só que, né? Não aumenta nada aqui. Então, não adianta, né? Não tem nada que a cancha da BBVA também. Beleza, né? Bom, esse aí foi o nosso draft. Se você curtiu, já deixa o like e se inscreve no canal aqui embaixo. Minhas redes sociais não estão passando aí a seguir juntamente com o último vídeo. Beleza? Então, eu acho que é isso. Vou ficando por aqui. Até mais um novo vídeo. Fui, galera. Falou! Tchau, tchau.